Do nada a Sanctercox faz uma postagem que deu um burburinho aí na comunidade, eu gostaria de apresentar aqui o meu ponto de vista pra vocês. Eu vi que o Dan postou mais cedo também esse vídeo comentando, né, ele meio preocupado com essa situação, porque até mesmo eu como o Dan fazemos parte do time de criadores de conteúdo da GTA Arcade e ela não passa nada, nada pra gente. Normalmente o que vocês sabem é o que a gente sabe como jogadores mesmo. Então nesse vídeo eu gostaria de passar pra vocês o que eu acho dessa alteração que a GTA Arcade tá fazendo aí referente a sua manutenção aqui no game. E assim, embora o Dan esteja preocupado, eu não estou tão preocupado assim, vou passar algum ponto de vista aqui pra vocês referente ao que eu acho. Obviamente mudanças podem ser tanto positivas quanto negativas, pode ser uma mudança negativa que pode trazer aí alguns questionamentos, porque eles estão fazendo isso, será que eles estão querendo acabar com o jogo, mas vai ser um vídeo de bate-papo e eu vou passar aqui algumas possibilidades, que eu pensei que não é só apenas uma, né, toda decisão, quando a gente não sabe, pode ter várias sugestões, várias opiniões por trás de quem decidiu isso daqui e a gente só trabalha com a X, mas afinal de contas não foi lá o diretor da GTA Arcade que me passou essa informação, beleza? Mas antes que eu comece a falar sobre isso, ontem saiu também o pacote gratuito do Radar de Sangue Divino, né? Lá no aplicativo da GTA Arcade você pode pegar uma gema grátis por dia e também flores grátis por dia também. Então não esqueça de ir lá no aplicativo da GTA, além de resgatar o vigor gratuitamente, temos aí o pacote do Radar Mães, caso você esteja esquecendo de entrar lá no aplicativo da GTA, ok? Eles mandaram pra gente, para proporcionar a melhor experiência de jogo possível e reduzir a questão dos pacotes de jogos hotfix excessivos devido a atualização frequente, né, que seriam aí todas as quarta-feiras, Xenxia Cortes irá agora atualizar o jogo uma vez a cada duas semanas, igual aconteceu semana passada. E em vez de semanalmente, tá? Então além disso, a compensação de manutenção será aumentada de 200 para 400 diamantes. Muito obrigado por lembrar disso também. O que que acontece? Toda atualização, o jogo para e a gente ganha 200 diamantes. Porém, o que aconteceu na semana que a gente até consegue dar os spoilers, é que como não teve atualização, eles também não deram os 200 diamantes. Como a gente já estava acostumado a receber sempre 200 diamantes, e se eles cancelarem uma atualização, né, semana sem semana, a gente perderia esses 200 diamantes, eles resolveram também compensar agora com os 400 diamantes, beleza? O que isso pode ser? Deixa eu colocar agora a tela do jogo, alguma tela mais animada para não ficar congelada aqui. Vamos fazer uns tesouros enquanto a gente desembola essa parte aqui. Então, o que que acontece nessa situação? Eu separei aqui alguns tópicos para bater papo com vocês. E aí, o Sansei Awakening está morrendo? Muitos, né, devem estar pensando nisso. Eu não vejo motivos, por enquanto, para estar pensando dessa forma, porque até tem uns pontos positivos para essa atualização que vai acontecer, beleza? O que que acontece nessa situação? Quando eu vejo que o Sansei Awakening pode estar começando a morrer? Por exemplo, tirar aí o programa de criadores de conteúdo. Eu e o Dan, por exemplo, somos os únicos BR atualmente que fazemos parte do programa de criadores de conteúdo. Então, a GT, ela ainda tem um programa de criadores de conteúdo, ela ainda tem as suas postagens frequentes no Face, ela consegue ainda fazer as atualizações, que agora vai diminuir, né? Então, se diminuir ainda mais, parar de lançar personagem novo, que eu acho que é o que mais deve dar trabalho, assim, é lançamento de personagem novo e um pouquinho de série. A partir do momento que a Tencent barra GT pararam de fazer esses tipos de coisas que hypam mais, principalmente em questão de personagem, aí quer dizer que realmente o jogo pode estar aí. E no próximo Kukui, aos poucos, tá? Mas eu ainda não identifiquei essa situação ainda no game. E por isso que eu acho que o Sansei Awakening não está morrendo, está vindo aí uma prodigia divina super bem hypada aí pela comunidade. Vamos ver quem será o próximo CR. Será que vai ser o Doku divino, o Kamo divino, como eu teorizei no vídeo de terça-feira com vocês? Pode ser o Kain aí, que é um personagem que pode mudar bastante esse meta de, né, de personagens super rápido. Inclusive fazer um vídeo, né, falando sobre os metas que eu devo postar aí esse fim de semana. Então, quando eu penso que essa medida de fazer essa alteração para menos personagens, né, menos personagens não, menos atualização o jogo quer dizer que é um indício para ele estar falecendo, eu acredito que não, porque em outras áreas não está, né, porque até mesmo as atualizações vem só evento repetido. Entende? Então, eles já estão adiantando. E daí já vem um outro lado que eu vejo que é super positivo. O que que acontece? É, eles, né, eles colocando o atualização em duas semanas, isso quer dizer que a gente poderá ter menos bugs. Como assim, né, menos bugs? Porque os bugs vêm com o quê? Com a atualização. Quanto mais atualização o jogo tem, mais chances de bugs terá. Então, por exemplo, a semana que vem não vai atualizar, ok? Pegando esse exemplo, que já pegou aí a atualização das duas semanas. Se essa atualização veio com bug, eles corrigiram o bug em um, dois dias, corrigiram hoje, vão corrigir amanhã, por exemplo, a gente vai ficar duas semanas sem bugs. Então, a partir do momento desse ponto de vista, eu acho que é muito mais interessante eles terem menos atualização. Sacou o espírito da coisa? Porque vai ficar mais tempo sem a possibilidade de acréscimos de bugs. Isso seria isso. Ou, se eles não resolveram o bug, vai ficar mais tempo com o bug também, né, que tem esse BO. Aí, mas eu acho que referente a bug, é independente se eles teriam que esperar uma semana ou não, eles vão corrigir. Tem aqueles bugs que eles não ligam, igual veio o bug do Shiryu Divino, no dano contra-ataque, né, e teve lá o bug da Artemis, que resetava os inimigos, você ganhava luz e que eles deixavam a semana inteira. Talvez, com isso, eles possam não deixar o bug, né, pontuais, principalmente de algumas unidades que anteriormente eles deixavam, e agora vai parar de acontecer, né, e eles poderão fazer alguma manutenção mais e ficar eficiente nesta parte aí também. Mas é só o fascismo também, talvez eles possam deixar duas semanas com o personagem bugado, porque quando é algum personagem bugado, eles não ligam, né. Então tem esse detalhe aí também que acontece. Outro detalhe também que eu acho que eles podem estar reduzindo também as atualizações devido à redução de mão de obra. Afinal de contas, o jogo, ele não rende monetariamente como outrora, né, como era aí no seu primeiro ano. Eles podem estar reduzindo aí a mão de obra e reduzindo também a quantidade de lançamentos do jogo. Tanto questão de novidade de evento, quanto também essa questão de ficar atualizando aí o jogo e tal. Então, reduziu a mão de obra, eles têm que reduzir também a demanda dos funcionários. Então, se tem atualização toda semana, a cada quatro semanas tem três atualizações com bugs, eles vão reduzir de quatro atualizações para duas atualizações. Uma vindo com bug, vai ter aí menos demanda para a galera da TI corrigir também os bugs. Tá vendo que é uma coisa positiva também? Outro detalhe que eu pensei que eles decidiram ter atualização a cada duas semanas, porque normalmente a gente recebe uma unidade nova e um CR novo a cada duas semanas. Então, uma semana com o personagem novo e uma semana com o CR novo. Eu acredito que eles vão fazer essa alteração aí para que organize sempre com o lançamento do personagem novo, que é o momento que normalmente tem mais bugs. Lançou o personagem novo, tem interações novas e essas interações novas tem que ir. Dependendo de alguma unidade, vai ter que alterar, por exemplo, igual o próprio Hada SD, que está trazendo umas interações meio estranhas, igual o Hada Manx clássico gera quatro camadas para o Hada Divino, por exemplo, uma coisa que eu não vi muito sentido. Aí o Zuhiha da base contra-ataque gera aí 12 camadas para o Hada Divino, mas o Tanatos dá lá seu poder final, o Serafina dá seu poder final e não gera camadas. Então, tem umas interações pontuais de unidade para unidade, e quando lança personagem novo, às vezes algum CR novo tem que fazer algumas aplicações individuais em cada unidade do game, tem grande chance de gerar aí algum conflito de informação e de... Como é que fala? Como é que fala, gente? Quando... De programação isso, de programação e aí dá os bugs. Igual teve a Artemis que teve que fazer uma programação para vários personagens do Reset e ela dava muito bug quando lançou. Para quem estava na época da Artemis aí, foi, sei lá, um, dois meses com a Artemis estranha, né? Acontecendo aí alguns bugs com a Artemis também, beleza? E aí vocês me perguntam, Mas você não fica preocupado, não, com essa mudança? Eu não fico preocupado inicialmente porque, como eu já disse para vocês anteriormente, eles não estão dando indícios que está acontecendo alguma redução de produção e tal. Obviamente, eles estão reduzindo a quantidade de eventos inéditos e tal. Essas reduções pontuais aconteceu e mesmo assim o jogo não acabou, sei lá, tem mais de um ano que eles reduziram a quantidade de eventos inéditos e tal. Estão focando somente mais em CR e unidade nova, porque é o que mais hype aqui os jogadores. Então, é a prioridade deles. Mas, obviamente, quando lançou também o servidor global, a gente já tinha lançado há um ano na frente vários conteúdos para o chinês. que aí a GTA Arcade só pegou e foi distribuindo e ela distribuiu muita coisa rapidamente também. Então, tem esse outro lado da história, que no primeiro ano, eles já tinham um ano de conteúdo adiantado, fora que nesse prazo de um ano, ainda a T7 continuou desenvolvendo coisas novas. Então, podemos dizer que nos primeiros dois anos, a GTA Arcade tinha muita munição para eles soltarem como novidades. Mas a gente já está indo, já estamos no terceiro ano e meio do game. Então, a T7 não consegue desenvolver tanta coisa rapidamente para a gente ter arcade distribuir como coisas inéditas. E a gente está no último ano, assim, bem eventos reciclados, eventos repetitivos. Antigamente, a gente tinha eventos de Páscoa, eventos de Halloween. Ano passado, não tivemos, se não me engano, eventos de Halloween. Nem sei se tivemos eventos de Natal. Então, antes que... No primeiro ano, nós tínhamos mais. No último ano, não tivemos. Porque não tem tanta coisa que a T7 está conseguindo lançar, porque eles tinham sempre a mesma programação. A diferença é que, quando lançou o jogo, a GTA Arcade tinha aquele tanto de coisa pronta já para distribuir. Ah, eles já tem um evento de... De, sei lá, de Páscoa. Mas o jogo foi lançado em setembro, mas ele já estava com o evento pronto de Páscoa, saca? Nem sei se tem Páscoa na China, mas enfim. Então, tem essa diferença também. Então, eu estou vendo essa atitude com bons olhos, tá? Mais para redução de bugs, eu acho que com essas atualizações, pode reduzir por menos bugs. Mas vamos ver se, quando houver bugs, se eles realmente vão correr atrás e corrigir e não deixar o bug por duas semanas. Porque, se é para otimizar a redução de bugs, a necessidade de eles vir que tem um bug e resolver ele na hora e não deixar como acontecia, com alguns bugs pontuais que eles deixavam até a próxima atualização, se eles acabarem com esses bugs, vai ser muito bom e eu acho que o jogo só tem a ganhar com isso. E, obviamente, eles podem mudar os planos, né? Ah, lançou alguma coisa que eu gostaria na próxima segunda semana que teria atualização automática? Beleza. A gente faz um hotfix lá e lança alguma atualização mais inédita. Mas, eu acho que isso não deve acontecer mesmo, não. Tá? Baixa expectativa que eles possam mudar a atualização de uma atualização programada ou não. Porque vai ter atualização da atualização e atualização programada para a segunda semana. Então, vai ser mais ou menos isso. Outro detalhe que eu não sei se vai ser legal também, é que isso daí faz com que a gente já tenha spoilers da próxima semana também. Se alguém me conhecer aí de datamine, que é entrar nos arquivos do jogo, vai conseguir ver os banners da semana agendada, né? Então, se você sabe mexer de datamine, entra no grupo aí do Zap, link na descrição para quem quiser entrar também, tá? Para trocar ideia com a galera do grupo do Zap aí de Sancel Wake, fica à vontade, link na descrição. Mas, quem souber mexer com o datamine também, fica à vontade, entra em contato lá comigo no privado e mandar os arquivos também, que eu posso fazer o vídeo de spoilers para vocês. Beleza? Então, é isso, galera. Só mesmo para deixar vocês um pouquinho mais tranquilos, porque eu estou tranquilo referente a essa informação. Eu ficaria mais preocupado se eles parassem de desenvolver personagens novos, de fazer CRs novos. Eles estão errando um pouquinho aí nos últimos lançamentos de 2023. Eles só acertaram na Serafina até agora e, aparentemente, eles estão acertando aí no Afrodite Divino, né? Mas no Radha SD e no Asmita eles deram, né? Uma derrapadinha aí, mas no Afrodite Divino está bem hypado. Mas isso daí eu vou falar em um vídeo futuro aí sobre as expectativas minhas para maio, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí de bate-papo. Comenta aí se vocês concordam comigo ou que vocês concordam comigo. Se vocês têm algum outro ponto de vista para ser avaliado nessa postagem. Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber da sua opinião, porque aqui eu sou apenas a opinião de um jogador. Gostaria de saber da opinião de vocês também, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu e fui!